Saí de casa com uma certa quantia comigo, gastei a metade do que tinha e dei 3 reais de gorjeta, continuei e gastei a metade do que ainda tinha e novamente dei 3 reais de gorjeta, sublinhar para interpretar. Além dessas duas vezes, fiz exatamente a mesma coisa outras duas vezes, ao final estava com 17 reais, sendo assim havia saído de casa com. Então família, vamos lá, qual é a jogada aqui? Vamos lá, é um probleminha sobre raciocínio matemático, é um probleminha sobre raciocínio matemático, está lá no nosso edital. E ele está querendo saber, nessa questão, quanto o cara havia saído de casa. Legal, já interpretei a questão. Interpretou? Resolve. Para resolver, nós vamos utilizar aqui o princípio da reversão. Vamos utilizar aqui o princípio da reversão. Que parada é essa, Marcão? Sempre que você se deparar com uma questão de raciocínio matemático, onde dentro do contexto ocorre ali uma série de operações básicas ali, uma série de operações matemáticas básicas, cara, é um probleminha de reversão. Ele está sendo muito claro ali, operações sucessivas. Ele está pegando a metade e doando 3 reais. Pegando a metade e doando 3 reais. Então ele está dividindo e está subtraindo sucessivamente operações básicas. Sempre que acontecer isso, tiver essa característica, o probleminha de reversão. Olha que legal. Olha como a gente resolve isso daqui de uma forma muito tranquila. Olha, ele tinha uma quantia, a gente não sabe. Ele tinha aqui uma determinada quantia, que a gente não sabe. Aí o que aconteceu? Ele dividiu E depois, ó, doou 3 reais. Ele fez isso 4 vezes. Ele dividiu E doou 3 reais. Ele dividiu E depois, ó, 3 reais. Dividiu 3 reais. Dividiu 3 reais. E sobrou aqui para ele 17 reais. Legal? Ó, agora tudo faz sentido, ó. Por que que o nome é reversão? Reverso. Você vai voltar Fazendo aqui operações contrárias. A IDCAN adora esse tipo de questão, ó. Você vai voltar fazendo operações contrárias, ó. Subtraiu 3, vai somar 3. Então ele tinha 20 aqui. Dividiu por 2, vai multiplicar por 2. 40. Subiu, traiu 3, vai somar 3. 43. Aí vai no flow. Ó, 43 vai dar 86. Mais 3, vai dar 89. Vezes 2, ó. 89 vezes 2, ó. Tudo lindo. Vai dar 1 7 8 Mais 3, vai dar 1 8 1 Vezes 2 2 Vai dar 300 E 62 Então esse é o dinheiro Que ele saiu de casa. Então gabarito letra D. Então esse macete ajuda muito Na hora de resolver esse tipo de questão. Beleza? Vem cá. Quer aprender raciocínio lógico matemático Da forma correta E ser aprovado em poucas semanas No concurso da PMCRA Se a sua resposta for sim Matricule-se agora mesmo No nosso curso específico. Olha o que nós oferecemos Nesse curso pra você. Nós oferecemos o módulo Completo de matemática básica O módulo completo de raciocínio lógico matemático E o mais importante O suporte tira dúvida do aluno Tá? Abaixo de cada aula Você terá um suporte Pra você tirar suas dúvidas E mais 3 bônus exclusivos Bônus 1 Um ebook de matemática e raciocínio lógico Com 340 questões comentadas em PDF Bônus 2 Um sexo e decam Um curso de exercícios da banca e decam E o bônus 3 Mais 6 meses de acesso Tá legal? Totalizando um ano de acesso Pelo preço de 6 meses A matemática aqui Ela é básica A continha de padaria Se somarmos aqui todos os valores Seu curso sairá Por mais de mil reais Mas hoje Você está levando tudo isso Por apenas 12 De 26,58 É isso aí Então não perde tempo Aqui abaixo Na descrição do vídeo Tem o link do curso Vai lá Faça sua matrícula E vem estudar com a gente Com quem aprova de verdade Qualquer dúvida que você tenha Entre em contato com a gente Através das nossas redes sociais Ou através do nosso número do WhatsApp Que também está aqui Na descrição do vídeo Marcão, quero estudar Então clica aqui Clica aqui no link E faça agora mesmo a sua matrícula E comece hoje Os seus estudos Legal? Porque matemática É para passar Valeu família Tamo junto Te espero lá nas aulas Abraço